Olá pessoal, último dia aqui em Israel. Como vocês veem, nós estamos no aeroporto, preparação aqui para fazer o check-in e retornar ao nosso querido Brasil. Hoje um dia muito especial, nós recebemos as tropas, as equipes de resgate que foram ao Brasil, daqui de Israel. Foi uma cerimônia muito emocionante, você poder encontrar e agradecer em nome do país e todo o sacrifício que eles fizeram, agora eles retornam para as famílias deles. E eu espero que cada um dos brasileiros tenha uma noção da importância disso. Os bons amigos a gente conhece nos momentos difíceis. Também a gente teve a oportunidade de visitar uma empresa que tem máquinas que transformam umidade do ar em água. Nós pretendemos utilizar no país e mais do que isso, eles doaram 11 máquinas para que nós façamos testes no país. Então aguarde muita coisa bacana acontecendo e daqui a pouco estou de volta ao país. Obrigado por nos acompanhar durante esse tempo todo na viagem. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.